Fala galera, beleza? Eu sou o Marcelo Freitas e bem-vindos ao meu canal e este é o quadro onde eu conto um pouquinho pra vocês de algo que eu gostava quando eu era criança ou até mesmo que eu gosto atualmente. Você já ouviu falar em Beyblade? Vou te mostrar do que ela é capaz e você vai ver que é veloz demais. Você vai pro chão e então levanta outra vez. É Beyblade, Beyblade. É Beyblade, vai Beyblade, Beyblade. Beyblade é um desenho japonês ou se você preferir um anime no qual os personagens principais formavam uma equipe de nome Blade Breakers que possuía uma Beyblade. E o que era esta Beyblade? Era uma espécie de peão próprio para batalhar contra outros peões. O anime estreou no Japão em 2001 e foi transmitido aqui no Brasil pela Rede Globo, pela Fox Kid e pela Jetix. A batalha era composta então pela Beyblade, por um lançador onde era encaixado a Beyblade, um puxador chamado de cremaleira, uma espécie de corda de plástico com dentes serrilhados que fazia com que a Beyblade girasse. E um Beystadion, uma espécie de cuia onde as Beyblades eram jogadas dentro para batalhar. O jogador puxava então a cremaleira fazendo com que a Beyblade girasse e jogando ela dentro do Beystadion. E não podia faltar aquele gritinho no começo da batalha. Let it it! É só você dizer, quando quiser, vai lá, preparar. Let it rip! E vencia quem conseguisse parar a Beyblade adversária, arremessá-la para fora do Beystadion ou até mesmo destruí-la. Minha Beyblade! Ele destruiu minha Beyblade! Cada Beyblade possuía um espírito de uma criatura mística chamada de Ferabit. Os lutadores sempre locavam ela para potencializar os seus ataques ou até mesmo para evitar a derrota. Beyblade não tinha um roteiro tão complexo assim. Assim como em Yu-Gi-Oh! O esporte era duelar com cartas, em Pokémon era batalhas de Pokémons, em Beyblade eram batalhas de Beyblade, simples assim. E na maioria dos casos, os personagens tinham ganhado suas Ferabits e seus ancestrais. A história do anime se inicia num campeonato regional organizado pelo Sr. Dickinson. É um torneio de classificação que vou patrocinar, que vai trazer lutadores de Beyblade do país inteiro. E quando terminarem todas as lutas, a minha empresa vai saber com precisão quem são os melhores. Ele tinha o objetivo de reunir os quatro últimos finalistas, formar uma equipe, esta que foi chamada de Blade Breakers, para poder disputar um torneio mundial de Beyblade. Ele era como se fosse o empresário da equipe. Tá falando sério? É, está sim. E eu estou orgulhoso por fazer parte dessa equipe. Imagina! Eu acho que a nossa equipe pode se dar muito bem. E talvez até virar campeã mundial! E o desenho gira em torno dessa equipe, passando por diversas fases eliminatórias, alguns dramas pessoais, até chegar no torneio mundial de Beyblade. E quem se lembra dos personagens principais de Beyblade? Eu vou apresentar alguns para vocês aqui, começando pela equipe que formava os Blade Breakers. Max era o mais entusiasmado da equipe, talvez até um pouco infantil. É filho de dois cientistas que possuíam uma loja onde consertavam as Beyblades. Ele é um jogador extremamente defensivo, e até disse em um episódio que o melhor ataque é a defesa. Ah, obrigado! Porque eu ouvi dizer que o melhor ataque é ter uma boa defesa. Ah, vi isso num para-choque de um caminhão! A sua Beyblade era muito resistente, e isso se dava ao fato também dele possuir uma Fera Beat de defesa, que era chamado de Draciel. Draciel era como se fosse uma tartaruga, que possuía uma defesa quase indestrutível. Rey era o mais centrado da equipe, não é à toa que ele tinha aquela faixinha do símbolo Ying Yang na testa. Ele tinha fugido da sua equipe original, que era chamado de White Tigers, para se juntar aos Blade Breakers. E sua Fera Beat é Drigo, um tigre branco com um ataque poderosíssimo. Tinha também o Kai, ele era no começo o antagonista do desenho, depois ele passa a ser líder da equipe dos Blade Breakers. Ele é tranquilo, arrogante, e acha que pode resolver tudo sozinho. Ele é aquele típico antagonista que você se identifica. Assim como o Vegeta em Dragon Ball, como o Seto Kaiba em Yu-Gi-Oh! Como o Gary do Pokémon. Você não vai salvar na equipe? Acho que prefiro trabalhar sozinho. No início do anime, ele lidera uma equipe chamada de Blade Sharks, que é uma equipe de vilão. E depois ele se vê obrigado a participar e liderar a equipe dos Blade Breakers para poder disputar o torneio mundial. E sua Fera Beat era Dranzer, uma fênix poderosíssima. Kenny, ele não luta como os outros Blade Breakers, mas por ser amigo de Tyson, por possuir um laptop que falava com ele, que era uma espécie de jarba, uma espécie de Pokédex, tinha todas as informações das Beyblades, tinha naquele laptop. Ele dizia que a Fera Beat da Beyblade dele tinha entrado dentro do laptop. Porque eu sou o maior especialista em Beyblade. E sei tudo sobre você, Tyson. Você está até no meu banco de dados. Desculpe, Kenny, mas por que não me apresenta ao seu lindo amiguinho? Então, por conter todas essas informações, ele era uma peça fundamental na equipe também. Tyson, e por fim, o protagonista do desenho. No início, seu avô queria que ele fosse um espadachim, mas ele preferiu seguir a carreira de Beyblader. E em vários episódios, você consegue ver ele treinando artes marciais com seu avô. E ele, sem dúvida, era um dos melhores jogadores de Beyblade. A sua personalidade lembra um pouco a personalidade de Ash do Pokémon. Ele só pensa em treinar e quer ser sempre o melhor do mundo. Uma Fera Beat era Dragoon, que sem dúvida era a Fera Beat mais da hora do desenho. Um dragão branco que possui um ataque em forma de tempestade. E cria um furacão só com a força da rotação da Beyblade. E pra quem curtia, Beyblade teve outras temporadas, que se chamavam Beyblade V Force, depois Beyblade G Revolution, e depois Beyblade Metal Fight Zero. Onde o desenho passou a ter uma textura um pouco mais 3D, mas isso é assunto pra um outro vídeo. E eu me lembro quando eu era criança e assistia um desenho de Beyblade, tinha aqueles brinquedos, né? Aquelas Beyblades pra você comprar em lojas. E eu lembro que meus amiguinhos, eles compravam, tinham mais condição financeira, eles compravam as Beyblades, equipamentos para ela, aquela cuia, que é o Bey Stadium, pra poder jogar. E eu como era pobre, ainda sou, e você sabe que sinônimo de pobre é criatividade. Naquela época que eu não tinha nem computador, muito menos acesso à internet, eu resolvi então criar minha própria Beyblade. E eu vou ensinar para vocês como que se monta uma Beyblade de pobre. Vem comigo! Hoje, eu vou mostrar para vocês como fazer uma Beyblade de pobre. Para fazer uma Beyblade pobre, é muito simples. Você vai precisar apenas de 3 itens. E alguns outros itens, eles são para você dar uma incrementada na sua Beyblade, para deixar um pouco mais legal, para fazer inveja nas inimigas. É bicha! Porque a arte de se fazer uma Beyblade, ela é assim. Você pode fazer uma Beyblade, duas, três, até o infinito. Queria falar uma coisa aqui agora, para vocês, mas eu acho que é meio pesado. E eu já fiz uma Beyblade rosa. Ah, vá verda, porra! Vá verda! Para fazer sua Beyblade, é muito simples. Você vai precisar então apenas de 3 itens. Começando por uma tampinha de detergente. Sabe aqueles detergentes que a sua mãe lavou a louça, acabou o detergente? Você pega a tampinha, tira aquela partezinha branca dele, vai ficar assim, ó. Parecendo um peãozinho. E além do nosso primeiro item, que é a tampinha de detergente, você vai precisar também de um segundo item, que é uma caneta. Isso mesmo, uma caneta. Se você tem uma caneta lá que você não usa mais, não funciona mais, você pega ela e ela vai ter uma grande utilidade, que ela vai ser um lançador da nossa Beyblade. E um terceiro item bem importante também, que a gente falou no desenho, no anime da Beyblade, tinha aquela cremalheira, que era o que eles usavam para poder lançar. A gente tem também uma cremalheira aqui, só que ela também é conhecida como linha, linha de pipa. Acho que não vai dar para enxergar aqui, mas é uma linha normal. Ela é a linha que você usa para empinar pipa, sabe? Se você não tiver, você olha, provavelmente, na rayação da sua bicicleta, que deve ter alguma linha emposcada lá, e você tira. Outros itens que são opcionais, que eu gosto de colocar também, que é para deixar a Beyblade um pouco mais bonitinha, que na hora de for combater as Beyblades com seus amiguinhos lá, ela vai estar aí a sua, vai estar diferenciada, né? O primeiro item, tá vendo essa argolinha aqui, ó? Uma argolinha vermelhinha. Da onde que ela é? Garrafa pet. Tem a garrafa pet, não tem a tampinha da garrafa? Embaixo da tampinha da garrafa tem uma argolinha. Você tira ela, com muito cuidado, tá? E eu gosto de tirar ela assim, ó. Torcer ela para o outro lado, porque daí ela fica com esses dentinhos aparecendo aqui. E esse dentinho aqui, ele vai ser mais ou menos como se fosse os dentes da sua Beyblade. A sua Beyblade ia ficar muito mais louca, né? Com os dentes para fora, assim, ia ficar muito mais legal a sua Beyblade. E o próximo item opcional que eu gosto de colocar também é um anelzinho. Sabe aqueles anelzinhos de cabeirinho? Um anelzinho de chaveiro. Esse anelzinho, ele vai dar um peso, um pouco, um pouco de peso na sua Beyblade. E ela vai ficar, ela vai ficar um pouco mais dinâmica. Ela vai, em vez de ela ficar rodando só num lugar, ela vai começar a rodar para diversos lugares. E isso vai te dar uma vantagem na hora que a sua Beyblade bater na Beyblade do seu amiguinho. Ela vai ter mais impacto. Então, com certeza, suas chances de ganhar no jogo da Beyblade vai ser maior. Chega de enrolação. Vamos ensinar, então, como é que faz essa complexa Beyblade. Com os itens opcionais, ela vai ficar muito mais bonita. Ela vai ficar desse jeito, ó. Você pega aquela argolinha e encaixa na Beyblade. Agora você pega aquele anelzinho que eu falei para você, que você tirou do chaveirinho. Coloca dentro da tampinha. Você vai enrolar a linha aqui, na sua, aqui embaixo, aqui, ó. Como se fosse um peãozinho mesmo. Colocou a caneta em cima, apoiou na sua superfície e vai puxar. Mais itens para você que é pobre e aprender a fazer alguma coisa como este, você encontra no Manuel do Mundo. Bom, galera, chegamos ao final de mais um vídeo. E se você, assim como eu, curtia o desenho da Beyblade, ou se não conhecia, mas se interessou um pouco pelo assunto, deixe aqui o seu like para o vídeo, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Dicas e sugestões para os próximos vídeos escrevam aqui embaixo nos comentários. E falou! E falou, né, hoje, mano?